O incêndio, um princípio de incêndio, assustou pacientes e funcionários do Hospital Gonzaguinha de Maranguape hoje de manhã. A fumaça invadiu todas as alas da unidade e algumas pessoas precisaram ser transferidas. Os pacientes tiveram que ser colocados para o lado de fora do hospital. Essa mulher que estava internada entrou em desespero. Gente, o Gonzaguinha está pegando fogo, por favor, ajuda o bombeiro. Houve correria. A pressa era para transferir os pacientes que estavam internados na enfermaria e na UTI. Várias ambulâncias foram deslocadas para outras unidades hospitalares. A nossa preocupação maior foi em retirar as pessoas do ambiente pela questão da fumaça. Delas não terem o seu problema agravado por já estarem no hospital em enfermarias. Então, visualizando isso, essa questão de tirá-los de uma forma mais rápida possível com a ajuda dos funcionários, a gente conseguiu fazer isso. Quem precisou de transferência foi transferido pelo pessoal e logramos isso no controle do incêndio. Dois caminhões tanque ajudaram a controlar o incêndio, mas a ação do subtenente Dourado e do soldado Kaique, que são do corpo de bombeiros e estão a serviço do SAMU, foi determinante para evitar a expansão do fogo para o restante do hospital. Tiramos as pessoas das enfermarias e depois fomos saber onde era o foco do incêndio. A gente chegou até lá, eu e meu companheiro, chegou mais outro bombeiro que mora aqui próximo do hospital e o outro, a gente acionou todas as viaturas do bombeiro, porque precisava de máscaras para adentrar onde era o incêndio lá. Graças a Deus foi controlado e nenhuma pessoa se feriu. Segundo o corpo de bombeiros, o princípio de incêndio teria começado na sala de repouso dos funcionários. Não havia ninguém na hora que o fogo começou, mas a fumaça se alastrou rapidamente por todas as alas do hospital. Tchau!